E aí galera, tudo bem? Hoje no nosso Fazendo a Arte, nós vamos precisar de uma folha retangular. Desse jeito aqui, ó. Lembrando que ela pode ser colorida, branca, preta, a cor que você quiser. Pode ser até jornal. Você vai precisar também de lápis de cor, canetinha, giz de cera, guache, pra depois você pintar o seu aviãozinho e deixar ele bem colorido e maneiraço. É isso aí. Vamos lá? Então vambora. Vamos mandar ver nesse avião. Você vai pegar a sua folha e vai dobrá-la ao meio, assim, ó. Pra ficar bem fácil pra você entender o que nós temos que fazer. Dobra no meio assim, desse jeitinho. Marca bem a sua dobra. Aqui, tá vendo? Eu vou marcar aqui pra ficar bem fácil pra você entender. Desse jeito, assim. Aí você vai dobrar essa pontinha aqui fazendo um pequeno triângulo. Desse jeito. Tá vendo como é que ficou um triângulo? Ó. Aí você pode dobrar um outro triângulo. Já tá começando a se parecer com o avião, ó. Tá vendo? Sempre seguindo a linha pontilhada. Que legal, né? Aí agora, você vai pegar essa ponta e dobrá-la, seguindo sempre a linha pontilhada. Desse jeito. Isso aí. Tá vendo como é que tá maneiro? Aí, galera. Agora você dobra a outra. Olha como é que já está ficando o nosso avião supersônico. Que maneiro. Caraca. Que legal. E aí você vai dobrar um lado, juntando com o outro. E vai ficar assim, ó. Que legal. Agora nós vamos fazer as asas do avião. Que legal. Pronto. Já está pronto o nosso avião. Agora você pode colorir, pintar, colar. Enfim, você pode usar a sua imaginação. Que legal. Caraca. Esse vídeo foi maneiro. Vai ficar só olhando? Larga um joinha aí. E faça um comentário também. E para mais vídeos, muito mais, inscreva-se no nosso canal. ser e assim. E aí E aí E aí